Será que eu vou ser mais um podcast no meio de tantos podcasts de como falar inglês, aprenda inglês, treine seu inglês? Ah, eu não. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu já tenho um canal de podcast chamado Agora Eu Falo Inglês, e esse também chama Agora Eu Falo Inglês com o Leonardo Leite, porque o nome é bom, né? Agora Eu Falo Inglês, que tem sido aí uma pedra no sabato de muita gente, não é mesmo? Enfim, aqui eu vou simplesmente compartilhar as minhas impressões, o que eu acho que você deveria focar, o que eu acho que você deveria não focar, são as minhas impressões como professor, as minhas experiências com os meus alunos. Acho que você vai gostar. Espero que não seja mais um no meio da...